Transformação Olha como que eram os traços quadrados A entrada desse maluco, vai Esse aqui é um clássico Se eu não me engano, essa cena Foi depois que o Piccolo se fundiu Com outro Nameko Zeidin E ficou muito poderoso E tava batendo de frente com o Frieza nessa forma É isso mesmo, clã? Alguém confirma? Aproveitando aqui a deixa Eu já fui chamado de Piccolo Na escola, por quê? Por conta da orelhinha comprida e pontuda Bons tempos que eu sofri um bullyingzinho E tô vivão